Este ano o festejo do povoado Nazaré do Bruno traz o tema A Fé Chamado de Deus e Chamado do Homem A festa religiosa segue até 8 de setembro Na quinta-feira, no dia 29, nós tivemos logo ao amanhecer a alvorada de fogos, onde toda a comunidade responde aos fogos que são iniciados pela igreja Nós tivemos 45 minutos de fogos na comunidade Logo após, nós temos a procissão pelas principais ruas da comunidade, retornando à igreja onde acontece um café da manhã oferecido a toda a comunidade O festejo religioso já tem tradição de 70 anos e foi idealizado pelo fundador do povoado José Bruno de Moraes que quando morreu em 81, foi sepultado aqui mesmo em frente à igreja de Nossa Senhora de Nazaré Moradores contam que anos depois do falecimento começaram a ter visão com José Bruno onde ele pedia que os restos mortais dele fossem transferidos daqui para o cemitério da localidade e assim foi feito 11 anos depois, em 1992 Bruno era devoto de Nossa Senhora de Nazaré daí o nome Nazaré do Bruno A tradição religiosa deixada por ele atrai até nativos que há muito tempo deixaram o lugar Hipólito está há 11 anos em São Paulo mas sempre vem ao evento É uma data comemorativa especial onde a gente se programa todos os anos para com que a gente tire férias justamente nessas datas para com que participar para rever é a única data especial para rever os amigos para ver os familiares Há 15 anos, Cardoso foi ser vendedor em São Paulo Todo ano eu venho para cá porque aqui é onde eu nasci nasci aqui, né tenho família aqui, tenho filha tenho neto então, todo ano eu venho não vou deixar de não vir eu venho A comunidade colabora com doações e aquela forcinha na organização São 11 noites que reúnem cultura, música, corridas de cavalo comidas típicas, novenas, missas e leilões As principais noites são dia 6 de setembro com corrida de cavalos e jegues a parte musical é com forrozão devassa e dança e balance no dia 7, noite dos desportistas e esportistas e ainda shows musicais 8 de setembro é o encerramento com missa em ação de graças, novenas e leilões e por ser o dia da padroeira não terá programação musical O evento é marcado por umbanda e religiosidade Na verdade, nossa igreja ainda não faz parte da diocese por conta dessa relação mas graças a Deus nós já recebemos aqui como eu falei, o diácono, padres que já realizam missas e celebrações na igreja apesar dessa relação ainda nós sabemos que essa relação umbandista e católico no Brasil ainda não é bem aceita